Música Conservation Land Trust llegó a Iberá con la idea de dentro de la reserva de Iberá, que es una reserva pública declarada por el gobierno de la provincia de Corrientes, es crear un gran parque que una las propiedades públicas con las privadas nuestras, pero para que ese parque realmente funcione debe tener todas sus piezas, debe contener todas las especies que originariamente vivían en el ecosistema, y una de ellas es el oso hormiguero que se extinguió a mitades del siglo XX, es una de las especies probablemente más carismáticas de la región y más llamativas, con lo cual no sólo está cumpliendo un rol ecológico, sino que también estaría sirviendo como atractivo, turístico, para la gente que está empezando a llegar cada vez más a Iberá. Acá hay que ponerle a nuevo. Sí, ahí voy. Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL Está mais ou menos perto do Correla de Pessoa Está como a 8 É muito diferente, faz muita diferença O que é? Que sim O que é? Presta muita atenção nas patologias digestivas, respiratórias, de pele Suelen ser as mais frequentes E, bueno, a parte digestiva, por exemplo, é bastante complicada porque é muito particular a sua alimentação Então, isso é o que mais nos custa, digamos Não temos um livro que describa a fisiologia digestiva dos hormigas Ou seja, mais que nada, nisso é o que apontamos aprender Tem- auss formado Olha só que nós não conhecemos O que é isso? Escapando . 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 Já tivemos três cães nascidas em silvestria, provenientes de animais que foram criados em cautiverio em geral. O projeto está tendo êxito, porque já temos nascimentos de animais silvestres realmente na nova população. É um objetivo a 20 anos, que é o de seguir alimentando a população com animais e avaliar se já é sustentável a longo prazo. Que é o objetivo a longo prazo, que é que, simplesmente, com o cuidado da terra, com o controle e vigilância do lugar, evitando a caceria e as amenazas que caem sobre esta especie, e, simplesmente, com só isso, a população seja sustentável a longo prazo e que não precisemos seguir enriquecendo com animais novos. Que? Rápido, pois. 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 Rápido, pois.